Tá, ele tem entrado muito bem nos jogos, não só agora com o Filipão, mas antes com o Kudê também, o Igor Gomes vinha entrando muito bem. Agora, fato é que o Atlético vem jogando mal, né? O Atlético não venceu nos três últimos jogos, aliás, contra o Fluminense fez um bom jogo, mas não era o Atlético do Filipão. Era mais do Lucas Gonçalves, inclusive nas ações dentro de campo. Uma equipe marcando a saída, pressionando a saída do adversário. Nos dois últimos jogos, o Atlético jogou mal. O Filipão mexeu no time e piorou o time em campo. Se ele melhorou o time no vestiário, em campo ele piorou. Vai uma crítica ao trabalho do Filipão? Mais ou menos. Quando você chega e não tem tempo de trabalhar, de treinar o time, você mexe pouco. Ele mexeu muito nas funções em campo e no sistema de jogo. É claro que as próximas duas semanas, que o Atlético vai ter meio de semana cheio pra trabalhar, certamente vai haver uma melhora. O Filipão é competente, o elenco é muito bom. Uma melhora de entendimento de jogo. Mas o fato é que o time piorou dentro de campo e por isso não conseguiu vencer. O que aconteceu? Joga com mais atacantes? Um trio de atacantes, sim. Mas eles estão mais longe do gol. O Atlético tá mais distante do gol adversário. O Hulk hoje joga isolado, de costas pro gol. O Paulinho, que era dupla e jogava ao lado do Hulk, hoje joga longe do Hulk. E retorna pra fechar uma segunda linha, de cinco, como aconteceu no Paraguai. O Mariano, que não subia com o Kudê, hoje sobe, o que obriga o Pavon a retornar. Ou seja, Pavon e Paulinho ficaram longe do Hulk. O Hulk ficou longe do gol. O Zarate e o Orhan, o Igor ou o Edenilson, não marcam mais pressão. Também estão longe do gol. Então é um Atlético mais distante do ataque. Por isso cria menos. Por isso eu acho que piorou. Mas as duas próximas semanas de trabalho, certamente vão fazer com que esse time renda mais. Foram quantos dias de treino depois da classificação? Um ou dois? É, o Galo voltou, né? Na quarta-feira teve treino quinta, sexta e hoje. São três treinos, né? Pois é, você acha que pode haver algum tipo de jacara do Filipão ou de uma evolução, Nath, com esses três dias? Porque na entrevista coletiva pós-classificação no Paraguai, ele até falou, ó, de nove dias viajamos seis. É, é de fato o primeiro período em que ele consegue ter sessões de treino na sequência, né? Pra observar, pra corrigir, pra implementar. Acho que já vamos ver, sim, algo do Filipão, como já vínhamos observando. O Edu falou, inclusive, de mudanças de posicionamento, que foi o que foi mais latente até agora, né, Edu? Não teve uma mudança de peças. As peças continuaram praticamente as mesmas, que já eram utilizadas com o Kudê em sua maioria dos jogos. Mudou o posicionamento, isso faz diferença. O que a gente espera ver depois desses três dias é uma evolução nesse novo posicionamento, nesse novo Atlético. Eu acho que jogando dentro de casa, com o Igor Gomes, vivendo um bom momento. E pra fazer com que o Atlético tenha mais poder de criação, especialmente agora que o Zarate tem jogado muito mais próximo do batalha do que muito mais próximo dos atacantes, é importante a presença do Igor Gomes. Agora, tem um probleminha que é pra lamentar. A gente não vai ter um bom jogo. Não tem a menor condição de ter um bom jogo. Pelas imagens que a gente viu ontem. Quem for o Mineirão, quem for assistir os jogos, tá, tenha certeza. Não será um bom jogo atleticamente. E, inclusive, Edu, isso pode influenciar na escolha dos próprios treinadores. Sem dúvida. Se amanhã o Filipão ou o próprio Mancini privilegiar um time mais pegado, de transição mais direta, né, mais força, e não um jogo tão bem jogado, de troca de passes, de articulação na entrada da área, a gente vai ter que entender também, porque não é um gramado que propicia esse tipo de jogo. Então, talvez amanhã a gente veja os zagueiros do Atlético tentando uma ligação direta com o Paulinho ou com o Pavon pelas pontas. América, a mesma coisa. Com o América, a mesma coisa, com o Everaldo, com o Aloysio, não porque necessariamente era como o time gostaria de jogar, mas há umas condições em que eles vão encontrar. Não tem jeito, gente. Não tem como. Eu comentei América e Atlético Paranaense, era só bola longa. Jogos do Atlético no Mineirão, mais bola longa. O Cruzeiro jogando no Mineirão, também não tem jeito, é mais bola longa. Os adversários têm jogado assim, principalmente, porque não tem a pressão que vem da arquibancada para um jogo mais ofensivo. Então, vai ser muito complicado a gente ter um jogo tecnicamente muito qualificado. E é bom destacar, Romano, que o Atlético está dando moral aí para o Mineirão, para a Minas Arena, porque ele poderia jogar na Independência amanhã. E o Atlético, a princípio, também contra o Corinthians, jogaria no Mineirão, que é o próximo jogo. Então, o Atlético não está abandonando o Mineirão, mesmo com o gramado ruim, porque nesse momento, se for olhar gramado, o Dependência está muito melhor. E você tem que escolher, ou mais público, ou um gramado melhor. E aí, o Atlético está mantendo o Mineirão, porque é onde ele vem jogando sempre. Inclusive, o Igor Gomes disse aqui na Itatiaia, no Bastidores dessa semana, que prefere o gramado Independência, que o gramado do Mineirão está horrível, né? O gramado do Mineirão está muito ruim. Ele falou isso aqui na Itatiaia. Exatamente, mas o Galo está privilegiando o Mineirão neste momento.